Bom dia, bom dia, bom dia pessoal Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Como a gente aqui está tudo bem, graças a Deus Gente, hoje é terça-feira Hoje tem consulta da Lu Lá na dentista, aqui em Rainha Isabel, no postinho Estou acordando agora de manhãzinha Fazer os serviços daqui do sítio, né? Formiga Para ir lá Na dentista, no caso, né? No postinho de saúde É por causa do pré-natal O pré-natal exige que ela faça, parece que é três consultas No Na dentista, no caso No postinho aqui da Rainha Isabel Então, a gente vai lá Estiou, graças a Deus, agora Passou a noite todinha, chovendo de novo E daqui a pouco a gente vai lá Ela foi ali na casa da Dona Sandra Buscar o leite E esperando ela chegar Para a gente continuar o vídeo aqui para vocês Eu vou fazer o meu serviço de todos os dias Alimentar as galinhas Teve umas fujonas ali que fugiram Depois elas voltam Vou jogar logo comida para elas e Volto já com vocês Olha, gente Continuo estiado Continuando o vídeo aqui para vocês É A consulta da Lu foi cancelada Ficou para o próximo mês Ficou para o dia Seis Mês que vem Deu nadinha Aí tudo está ali Vendo se tem ovo Colindo os ovos Que eu vou levar lá para o meu sobrinho E leve-se a de novo, gente O meu sobrinho está na Rainha Isabel Ele e minha irmã Passamos de lá na casa de vó Acho que eles vão embora sexta Aparece uma desse Mas Mãe de Zona Se tiver um sol de capoeira Atrás Ontem ficou uns Lá Daquilo aqui a galinha Ficou acho que uns Sete Medusa foi sete Vamos ver se já tem mais hoje Para levar Aqui muita lama A gente ainda continua Viu Essas danadas Não Não botaram nesse ninho Não Então Bom Elas não quiseram Não quiseram croja Aqui só tem uma que bota Mas hoje não botou Ainda, né Mas já é dez horas Já é para elas terem botado Aqui Vamos ver aqui Vamos ver Hum Aqui tem um Olha Já dá para fritar, né Felipe Ele gosta de comer com farinha E um pouquinho de sal, gente Ou cozido ou frito Ele gosta demais E elas estão aí Opa Em cima desse Negócio aí que eu tirei Ele tem um pé de coco Está ficando bem muito Aqui o pé de coco Porque lá de baixo Está mais limpo Porque está na sombra Olha o lamiro, gente Ui Meu Deus Não passei bota Porque, olha Dá para Passar por aqui Que está enxuto Ver se tem mais ali Porque só um Está muito pouco Para juntar com os outros De fazer pelo menos Uma música Vixe, nada, gente Nada, nada, nada Esperado Aqui para ir Vamos ver se junta mais Olha, gente Também vou estar tirando Os pepinos aqui Está levando uns dois desses Acho que esse aqui já está bom Esse E esse daqui Ele gosta também, viu E tem mais, olha, gente Tem esse Tem aquele Tem mais novinho Aqui em cima Um bocado de pepino Por aqui Tem mais aqui Novinho também ainda Do outro lado aqui tem Bastante Tem umas folhinhas de couve Também aqui Quando era a nossa Antiga horta Porque eu não replantei Esses dias, né Além de estar doente, gente Certeza que o rapaz Vai vir Cavar aqui Para aterrar ali embaixo Porque o outro material Não chega aqui Eu fico com dó, né Porque Tão bonitinho Que deu a horta aqui Tão bem que se deu Olha o escovo Como está Saindo bonito, ó De novo Que eu replantei Mas eu replantei No outro canto Que vai ter que Tirar daqui Para cavar, né Os quiabos começaram A produzir agora Começando a produzir Já Mas vamos ver Porque vai ter que Cavar essa parte Todinha De lá Até aqui, ó Até aqui em cima Não foi esse pedaço Para a gente Para aterrar lá O alpim da parte de baixo E nivelar Com a parte da casa Aí por isso Que eu não Não replantei aqui Não fiz questão, né Nosso corvo está bonito Vou ter umas folhinhas de cor Aqui também Para levar Ó, gente Consegui a salada Tranquilo na horta São amor Foi O corvo Tirei bastante folhinhas Essas novinhas Só para a gente fazer Salada mesmo Refogar Não quer pouco, né Pepino, ó O Felipe gosta E tomate também Uma delícia, né Ela está com uma saladinha Lá para a gente Aí vamos cuidar, né, amor Vamos sim Vamos lá Para a casa de mãe hoje É sim, gente Gente, mas lá no espelho Da gripe Você está Estou dando para ver Está não Está não, aqui não É embaixo Está tudo vermelho Toda vez que eu gripo Sempre fica ferido Da outra vez Até um inscrito perguntou O que foi isso No nariz da Lu Foi Da outra vez Ficou bem preto Aqui na frente A ferida, não foi? Porque você esfrega demais Sempre é no primeiro dia Fica, sai muito Corizana, ela fica Mas está aí Vamos lá Para a casa de vovó Ó, a gente Cheguei aqui Mãe já estava fazendo salada Viu, mãe? O tomate fica para o outro dia Faz o pepino Você fez de novo, né? Ô, Lipe Cadê você? Vem aqui Tu gosta de salada? É E esse cabelinho? Vai comer o ovo no instante? É Muito bem Muito bem Forte Ok Eita, agora é forte, né? Cuidado de não passar derreto Na porta ali Vou bater na parede Pronto, aí o tomate já cortou Repolho A consulta do grupo Foi cancelada, mãe Espia Ficou, passou O mês que vem agora Melhor, pode ser Mais estiado, né? É, mais estiado, né? Muito bem Olha, tu vai comer salada? É Tu gosta? É Quando ele apareceu no vídeo Era bem pequenininho, foi? Dota veio aparecer só um pouquinho Foi, mãe? Tu olha as bizarras nisso Mas eu Não sabe dele Daqui a pouco a gente volta aí E aqui, gente, o tradicional De todos os dias, quase Carne de boi Guisada Costelo de boi, ó Feijãozinho normal Ó O de sempre Por aqui já botaram um pratinho, olha Que é aproveitar o almoço também Olha, gente Tem coisa melhor do que a comida Na casa da mãe, né, amor? É verdade Entendi que você está com saudade Da comida do Lula Lourdes É Entendi que vai estar saudade A gente colocar aqui Eu não gosto que tem aqui carne Colocar só mais um Lula Lourdes Derrubei a tampa de feijão Agora, gente, deixa eu ver Um suco de abacaxi Tô só abacaxi pra gente fazer Minha carne hoje vai ser o O molho Deixa eu ver Oi, tô aqui Só fazer com botelha Mas tem aqui ainda Já conseguiu, amor? Você já tá linda Já Tô na mesa já Tô lá Ó, gente, eu vou ajudar aqui, ó Com o vizinho da mão Que a gente trouxe Isso, ainda tem mais aqui, ó Mocha Oi Aí Aqui tem abóbora Não quer não, abóbora? Depois você come um pedacinho Beleza, meu Convim o outro, foi, amor? Oi Gostoso Uma salada aqui Ah, enxutinha, né? É, porque é muito enxutinha, né? Saladinha aqui, ó Pepino E tem batata no outro também, ó Tem batata? Ah, eu vou querer a batata Batata doce É Pepino, tomate e repolho Isso Pega lá, ó, por favor Pra enxutar ali Aqui tá o dele, ó O pratinho, né? E o suquinho de abacaxi Suquinho de abacaxi, amor Tomado também, né? Jesus Oi Tu quer suco? É Ah, eu vou botar pra você também, viu, meu amor Gosta de suco, viu? É Ó, o final de batata Corre entrando aí, ó Cristal Hum, delícia Gente, eu adoro almoçar assim Com batata Delícia Prova o suco, louco O suco de lipe, né, lipe? Hum Delícia Agora vamos almoçar, né, amor? Aham Daqui a pouco a gente bota esse arruí com vocês Ó, vó Seus passarem foram embora mesmo, foi? Foi Gente Tinha uma lavandeira que fez um ninho aqui Aí uns pássaros pretos que chamam Botou nela Botou no ninho, né? Aí elas criaram, as coitadas Agora já fizeram tanta raiva, né, vó? Tanta zoada Tem que aguentar Piu, piu, piu Vinha todinha Nem a coitada da Rumi aguentava Que era a lavandeira, né? É Nem a pessoa que ficava aqui Ela tá com duas vezes, ó Eu disse, pô, hein Tem preguiça pra ter que criar um filho O Dinho caiu, não pegou? Caiu com ele Só que ele tudo escorre Ficaram em linha da lei Até que saíram Ficaram em noite, subiram É Aí ela chegou Chegou, mas eles não estão não, parece Ele só vai trazer eles ainda Agora já tá fazendo outra plantação De planta aqui Comida ninguém pode O pé de... O pé de orquídea Sim, aí tá ali Aí não sei o pé que eu vou arrumar Pra pendurar de novo A caquera tá lá, vó Mas ele tá pegado de lá Tá Tá Aí ficou só aí Parece que vai subir Aquele de cá Vai também E esse cá caiu Foi Felipe não que derrubou Não Foi tu que derrubou, Felipe? Não não foi não eu amo essa bisa tem quantas pimentinhas tem lá desse pedido pequenininho desse tamanho né é quebrou o olho tem uma madura vó é de abóbora eu pensei que era também é o olho muito bem era para ter meu pé virou meu pé de coisa gengibre a legenda era para ter computado meu pé de de aí é que ele bota né espalha né muito bem esse foi o vídeo de hoje né espero que vocês tenham gostado se gostou daquele joinha né Lipe dá um joinha pro pessoal o joinha beleza isso fiquem todos com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau